Fernando Pereira do Nascimento, 25 anos. Este homem está revolucionando o futebol do estado do Ceará. Um alegeu de fãs os segue. O cara é um fenômeno que daqui a pouco vai se tornar mundial. Quer saber quem é? Bora pro racha! O sobralismo chegou pra ficar. Mas antes de falar sobre este homem chamado Fernando Sobral, eu quero pedir a você pra se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar o sininho pras notificações e você puder acompanhar todos os nossos vídeos. O trabalho de YouTube é um trabalho de formiguinha, cara. A gente precisa da ajuda de vocês, precisa que vocês acompanhem nossos vídeos, compartilhem com os amigos, espalhem a palavra do Bora pro Racha por aí, pra que a gente aumente essa legião de malucos que acompanham esse canal. Beleza? Vamos agora falar sobre esse cara chamado Fernando Sobral. Ele começou a carreira no Guarani de Sobral, aqui no estado do Ceará. Mas ele não nasceu aqui. Ele nasceu no Rio de Janeiro, veio pra cá na infância, morou em Sobral e começou a jogar futebol profissionalmente lá no Guarani. Daí então, ele circulou em alguns times, não só cearenses, mas também do Nordeste, até chegar no Sampaio Correia, onde em 2018, esse cara arrebentou na Série B. E o engraçado é, ele arrebentou, mas o Sampaio caiu pra Série C. Além disso, ele ganhou a Copa do Nordeste também pelo Sampaio Correia em cima do Bahia. Então, ele acabou chamando a atenção do Ceará, que já tava na Série A, e veio em 2019, jogar o Campeonato Brasileiro e os demais campeonatos que o Ceará iria disputar. Mas ele não foi bem, cara. Ele não jogou bem, o desempenho dele não foi legal. Eu acho que ele chegou com excesso de confiança, com muita vontade, mas a vontade que ele tinha não se transformou em desempenho técnico dentro de campo. E isso acabou afastando, ele se tornou quarto, quinto reserva, e não conseguiu desempenhar um bom papel dentro de campo, e quase chegou a ser emprestado no final do ano, de 2019 pra 2020. Mas, com o passar do tempo, depois que o Argel saiu, Enderson Moreira começou a dar oportunidades a Fernando Sobral. Ali a gente percebeu um início de mudança da forma como o Fernando Sobral vinha jogando. Mais focado no desarme, mais focado em esforço físico pro coletivo do time, e isso foi fazendo crescer o futebol de Fernando Sobral. Ele foi mudando. E aí veio a pandemia. Pra quem tinha percebido naquela época que o Fernando Sobral começou a se tornar um jogador importante pro grupo, a gente ficou um pouco preocupado de saber se ele iria ter uma nova chance de voltar ao time principal. Mas com a chegada do Guto, ele também percebeu esse crescimento técnico do Fernando e o colocou de titular. De lá pra cá, vem jogando um absurdo de futebol. Ele é um dos principais jogadores hoje do Ceará na Série A, foi um dos principais jogadores do Ceará na conquista do bicampeonato invicto da Copa do Nordeste, e hoje, mais do que nunca, ele é o cara do Ceará. Ele é o cara do esforço físico junto com a técnica. Como ninguém, ele consegue unir a vontade e a técnica. Acima dele, hoje na posição, são pouquíssimos jogadores no mundo. E isso eu tô falando sério. Não, não tô falando sério não. Desse quebra. Eu não tô falando sério não. Mas o cara tá jogando muita bola. O cara tá jogando muita bola. Ele é o líder de assistências da Série A. Ele é um dos principais jogadores na posição em desarmes. E isso já tem chamado a atenção de alguns clubes. O Internacional já sondou pra saber quem é esse rapaz chamado Fernando Sobral. A torcida do Ceará tá em êxtase. Vibrou por ele ter completado a série de sete jogos. Mas a torcida do Ceará tá preocupada. Ele vem jogando muitas partidas seguidas e isso tem preocupado em relação a ele se lesionar. Como é que tá a condição física dele. Se ele tá se alimentando bem. Por que ele tá comendo em casa. A gente tá preocupado, cara. Fernando Sobral hoje é uma preocupação coletiva. É uma epifania social no estado do Ceará. O cara é uma fera. É um fenômeno. A gente tem que cuidar dele. Então, hoje, meu amigo Guto, que tá nos assistindo, eu espero, né? Se estiver assistindo aí, Guto, cuida da saúde do Fernando Sobral. Não deixa ele estourar a musculatura. Tem muitos jogos pela frente. Ele é um dos caras mais importantes hoje do Ceará. E provavelmente, dessa temporada, sem dúvida nenhuma, ele vai ser um dos destaques que já tá sendo, né? Então, eu queria passar pra vocês entender um pouco mais como é que tá sendo essa seita do Fernando Sobral. Um videozinho onde a torcida do Ceará fala do estado sobralizado que se tornou o torcedor do Ceará. Volta pra rodar. Tô sobralizado Meia atacante, volante, o cara é brabo Eu tô sobralizado Meia atacante, o volante, o cara é brabo Todo jogo ele tá correndo No cartola ele é o cara do momento É imprevisível tá à frente do seu tempo Marca todo mundo, desarma até o vento Pode crer Validade sabe que ele tem Ou se velocidade ele não perde pra ninguém E ter de assistência chama a atenção também É o nosso Coringa tá jogando muito bem Pode crer Tô sobralizado Meia atacante, volante, o cara é brabo Eu tô sobralizado Meia atacante, volante, o cara é brabo Mudou, mudou Fui contaminado Fui sobralizado E a gente tá encerrando esse vídeo Com esse novo visual Contaminado Contagiado Por Fernando Sobral Galera, muito obrigado Peço mais uma vez Que curta os nossos vídeos Curta o nosso canal Indica pra galera Se inscreva E bora pro Racha Porque aqui tem bigode de Fernando Sobral